O que é a pulsoterapia? A pulsoterapia é uma forma de tratamento na qual se administra doses altas de um medicamento pela veia, por um curto espaço de tempo. No caso da esclerose múltipla, por exemplo, esse tratamento é feito com corticoides, tá? Para tratar os frutos da doença. A dosagem geral é de 1 grama deste corticoide por dia, por um período de 3 a 5 dias. Antes do início de uma pulsoterapia, precisa se afastar a presença de infecções, principalmente na urinária, porque o tratamento não pode ser realizado se o paciente apresentar sinais de infecção ativa. Para isso, deve ser feito exame de sangue, o hemogloma completo e de urina, tá? Caso comprove o quadro infeccioso, deve ser iniciado um tratamento específico, porque a possibilidade de infecção estar simulando ou provocando surto. Outro cuidado que deve ser tomado é a prevenção de verminoses. Então, é importante a utilização de um vermifugo, que geralmente é ministrado em dose única. E durante a pulsoterapia? Uma vez que o paciente esteja em tratamento, é importante que uma dieta tenha pouco sal para redução de retenção de líquidos e consequente edema. Uma vez que o medicamento provoca o aumento de retenção de sal pelos rins, a perda de potássio também é um efeito da medicação. Então, outro cuidado que deve ser tomado é o de fazer reposição de potássio por meio de uma maior oferta alimentar. Ou até mesmo usando medicamentos orais que repõem este eletrolito, tá? O uso de corticóide também pode aumentar os valores da glicose no sangue. Então, é muito importante que durante a pulsoterapia, alimentos ricos em açúcar sejam evitados, como doces e chocolate. Não se pode esquecer que, como comitamente, deve-se usar os medicamentos com a proteção da mucosa gástrica oral ou mesmo venoso, para evitar gastrite ou úlcera gástrica, tá? Já que qualquer corticóide oferece risco de inflamação nas mucosas do estômago. Em relação aos efeitos colaterais, alguns efeitos colaterais podem ocorrer com mais frequência durante a pulsoterapia. Gosto de metano na boca, sonolência ou, ao contrário, tá? Agitação, insônia, suor frio, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial. Então, nesses casos, converse com seu médico para poder fazer uma prescrição de remédio certo a ser usado. Não faça a automedicação. Após o tratamento, os cuidados com a pulsoterapia estarão na dependência da melhora do surto e dos sintomas apresentados durante o tratamento. É preciso evitar exageros alimentares, beber muito líquido e descansar o máximo possível. Não é aconselhável, na semana seguinte do tratamento, que o paciente saia em viagens, vá para noitadas ou participe de passeios prolongados. A pulsoterapia é a principal forma de recuperação dos surtos e evitar o acúmulo de possíveis sequelas, principalmente da esclerose múltipla. Quando houver necessidade de se obter ao tratamento, tire todas as suas dúvidas com seu médico e tenha certeza que é um procedimento eficaz e seguro. Se você chegou até o final do vídeo, muito obrigada. Comente aqui embaixo se você já fez uso da pulsoterapia. Vamos compartilhar informações para que outras pessoas, assim como você, possa tirar a sua dúvida também. Não se esqueça de deixar o seu like, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Tá bom? Segue nossas redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo e comente qual é a sua cidade aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo Artrite Ramatóide Muito Além das Juntas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.